Faltando poucos dias para o carnaval, a estação ferroviária e o terminal rodoviário em Governador Valadares já registram movimentação acima do normal se comparada com outros períodos do ano. O destino de muitos valadarenses é o litoral capixaba. Na tarde desta quinta-feira, a estação ferroviária de Governador Valadares estava movimentada. Muitas pessoas decidiram viajar para aproveitar o carnaval em outras cidades mineiras ou fora do estado. A mirinha embarcou para Vitória e decidiu ir pela estrada de ferro. De trem é a primeira vez. Por que a senhora decidiu ir de trem este ano? Eu fiquei desanimada de dirigir e a estrada deve estar bem, está busy, eu acho que sim, né? Então eu resolvi ir de trem, que eu acho que vai ser uma viagem mais tranquila e mais rápida. Aqui na estação ferroviária de Governador Valadares, a movimentação estava intensa. De acordo com a Vale, o trem de passageiros Vitória-Minas já está com bilhetes esgotados para alguns trechos no feriado de carnaval. Ainda segundo a empresa, as passagens de Governador Valadares para a estação Pedro Nolasco em Cariacica já estão esgotadas. Para o mesmo destino, ainda há passagens na classe executiva para o sábado. Já para quem pretende sair de Valadares e ir para Belo Horizonte, precisa ficar atento, porque ainda restam poucos bilhetes até domingo. Já na rodoviária da cidade, havia muitas pessoas que chegavam e saíam de viagem. Esse gestor comercial afirma que a empresa em que trabalha precisou reforçar a frota de ônibus para o feriado de carnaval. Estamos com a demanda bem considerada, principalmente para o litoral do Espírito Santo. Nós temos carros extras para atender essa demanda de feriado, que é decorrente do carnaval. A gente está se preparando justamente para conseguir atender os nossos clientes. Os destinos mais procurados pelos valadarenses são o litoral Capixaba, Rio de Janeiro, Bahia e algumas cidades de Minas. Cerca de 20 mil passagens com origem em Governador Valadares já foram vendidas.